Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Acianf, a casa do MEI. Se teve uma missão difícil nessa abertura do Carnaval Friburguense, foi a dos jurados. Julgar uma criançada dessas com o samba no pé não é moleza, não. O evento começou com a eleição da Rainha Mirim do Carnaval 2022. E a primeira a se apresentar foi a Ana Sofia, que se declarou torcedora da Imperatriz de Olaria. Levantou a galera e mostrou o samba no pé. Acibele, segunda participante, tem 11 anos e também se declarou torcedora apaixonada pela Vermelho e Branco. Cumprimentou os jurados, a plateia e abusou da passarela. Tava achando que só ia dar Imperatriz de Olaria na corte mirim? Que nada. Chegou a Aretha, de 9 anos, que é torcedora da saudade. Ela tava com o samba no pé, viu? E também na ponta da língua. O sorriso de princesa e essa ginga que você tá vendo aí. Ah, lembra que eu falei que a missão dos jurados era pra lá de complicado? Pois é, eles estavam queimando os neurônios para decidir a parada. Só o que foi mais fácil pra eles foi a eleição do Rei Momo Mirim. O Miguel Souza, de 11 anos, foi candidato único. E também nem precisava de outro, né? O garoto é uma simpatia só e cheio de elegância. E ainda tem samba no pé. Aí já era, né? Tá eleito. E depois de muita espera, nota pra lá, nota pra cá, saiu o resultado. Sibélio, da torcida mais barulhenta, foi eleita a Rainha Mirim. E assim formou a corte do Carnaval 2022. Agora, se nós ficamos bobos com essa criançada, imagina os pais deles. A Vanessa, mãe do Miguel, era só alegria. Muito feliz e muito orgulhosa. Como fala, filhinho de peixe, peixinho é, sou do Mundo Carnaval já há seis anos. E agora ele quis participar como Rei Momo. E recebeu a vitória no primeiro ano dele, né? E primeiro o Rei Momo de Nova Friburgo Mirim, né? Sempre foi nos ensaios comigo. Sempre quis desfilar, mas nunca teve oportunidade. Mas dessa vez ele conseguiu. É, a mãe fica com. Ai, mãe, coração explodindo agora que já deu uma acalmada. E agora, muito orgulhosa do meu filho, graças a Deus.